Vovó está vindo, vovó está bem-vindo, vovó está bem-vindo Vovó está vindo, 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 vovó está vindo Vovó olha o bonitinho e diz, vovó olha o bonitinho e diz Menino lindo, lindo do papai, da vovó, do vovó, da mamãe Vovó está vindo, 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 vindo Vovó está vindo, 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 Netinho, caramba Vovó está vindo Vovó está sorrindo Está sorrindo Vovó está sorrindo